Muito show! De novo, confusão com o Global. Tudo caladinho, o Tiago traz uma, tá? Essa eu não sei qual que é, tá aqui, ó. Galã Global tem xilique, dá trabalho e fica com filme queimado em evento. É, isso mesmo. E eu já vou explicar que esse Galã da Rede Globo... Aliás, ô Galã, a Globo não é mais a mesma não, viu? A novela das oito, a Babilônia, ó, não tá indo muito bem não, viu? Aliás, perdeu pelo menos 50% da antecessora. E aí, o que que acontece? Quando a Globo faz a coletiva de imprensa, ela chama os jornalistas. Todo mundo vai lá. E aí, principalmente, os atores, né, são os maiores interessados, que a minissérie saia com grande sucesso, que as pessoas fiquem curiosas pra assistir, eles têm que ser gentis e acessíveis com a imprensa. Só que o protagonista dessa nova minissérie da Rede Globo, ele não foi nem um pouco simpático com os jornalistas. Não foi, não foi. Aí, o jornalista não perdoa, né, Tiago? Não perdoa. Aliás, ele também não foi simpático comigo semana passada no Rio de Janeiro, inclusive me negou a entrevista. Fadanado. Então não é um dia que ele tava bem, que não tava bem. Não era o dia do cabelo ruim, né? Eu acho que ele tava bem amargo nos últimos tempos. Aliás, é um excelente ator, não tem nada a ver o amargor dele como pessoa com a interpretação que ele faz na televisão e no cinema. É muito bom. Só não pode deixar a fama subir na cabeça. É, muitos inclusive deixam essa fama. Ator. Ator. Cinema, televisão. Rede Globo de televisão. Rede Globo. Muito bom ator. Já melhorou, ó. Temos aí uns 289 pra pensar. Não. Mas, ó, eu vou dar mais dicas. Aí, Tiago, vai lá. Mais uma, ele namora uma atriz e essa atriz também não gosta muito de falar com a imprensa. Agora, eu acho muito engraçado as pessoas que fazem televisão, as pessoas que fazem cinema e não gostam de receber o carinho do público ou então ser questionado pelos jornalistas. Eu tenho uma infinidade de profissões, assim, que você pode seguir, por exemplo, gerente de banco. Ninguém quer saber da vida do gerente de banco. É. Você pode ser engraçado. Mas, pera, mas o gerente tem que ser simpático também, né? É, também. É, porque senão eu não vou... Vendedor também. Vendedor mais ainda, né? Porque tem corretor, tem todo o trabalho. Lida com o povo direto. Não tinha pensado nisso, Aluísio. Tiago, me conta uma coisa. Que tipo de desgaste foi esse? O que aconteceu? O que aconteceu? A jornalista chegou. Ei, você pode ir falar comigo um minutinho? O senhor não está vendo o que eu estou comendo? Bom, beleza. Aí passou batido. É, comendo é chato. Mas também, porque o Guilá estava comendo. Então, é isso que eu ia falar. Não, sem deixar. Ele está almoçando. Mas... Ok, vai. Tolerância, tolerância. Aí, chegou. Pode... Você pode falar comigo? Aí o bicho pegou. Você vai contar já. Vai, Tiago, agora conta. Aí a jornalista chegou. Chegou. Você pode me dar uma... Aí ele começou assim, sabe? Tipo, e a minissérie? Legal. E o seu personagem? Bom. E aí não sabe... Monossilabe. Nada, não queria... Não ajudar. É, então. Aí, realmente. Aí, realmente. Porque estava ali para divulgar, não é verdade? Exatamente. Entendi, Tiago. Aí eu não tenho como defender. Não está falando nem da vida pessoal. Ele não quer falar nem do trabalho que ele está fazendo. Aí é complicado. É, e outra. Olha, às vezes também eu vi da pessoa... Por exemplo, um entreveiro que eu tive com ele. Ele lembrou desse entreveiro lá do Rio. Ele falou, não vou te dar entrevista. Porque no dia lá da Copa, teve a Copa, você foi me entrevistar. Eu falei, poxa, mas é realmente, ele já tinha sido mais humilde. Agora não foi humilde. E agora ele falou assim, ah, eu não quero te dar entrevista. Entendeu? Porque comigo é assim. É, gente, então foi uma bagunça geral. Vamos fazer o seguinte, Tiago vai continuar contando essa história, mas a Iris tem um recadinho. Vai lá, Iris. Você sabe, né, que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. E como, gente, nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Groher Ultra Woman. Olha, ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. E é fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhada nesse vídeo. Chegou um novo Groher Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo Groher Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. O novo Groher Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, tem que acessar a ultrafarma.com.br ou então pode ligar. Trazera operadora 11 5591466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil. Groher Ultra Woman, mais saúde e beleza para os nossos cabelos. Olha só, depois do intervalo o Thiago conta. Vou falar quem é. Eu também vou ter o medo. Eu tô curioso, porque tem briga aí. Deixa eu mudar pra cá, quer ver? Divide a tela pra mim, por favor. Ó, o Arley! O Arley está lá! Vocês sabem que a RedeTV passa a transmitir a semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. E o Arley, esse baixinho está ali. Pula, Arley, pula, pula. Me conta, Arley, por favor. Eu ia às 10 horas, hein, Zé? Obrigado, Ida. Obrigado, Arley. Valeu, gente. Ó, nós vamos num break rapidinho, Thiago. Aí você fala. Aí o Thiago fala, tá? Vamos lá, break rapidinho. Iris, um recadinho. Vai lá, Iris. Agora vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso. O Sbel. O Sbel já é um sucesso nos Estados Unidos, graças a sua fórmula inovadora. Ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E o cromo, que é um auxiliar que vai diminuir, sabe? Aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o Sbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Sbel. Conquiste o corpo que você sempre sonhou. Viu? Com a ajuda do Sbel, logo, logo você vai estar mostrando a diferença. Então, corre e peça hoje mesmo o seu Sbel com venda exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br Ou então pode ligar para 0 operadora 11 559114B6. Porque a Ultrafarma entrega o Sbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Tiago, Tiago, revela. Vai, Tiago, vai lá. Olha, Luiz, esse ator que deu trabalho na minissérie Amor, Te Amo, é o Daniel Oliveira. Olha! Que fez o Cazuza no cinema. É um excelente ator, manda muito bem. Exatamente. Ele não está mais com esse cabelo, agora está com o cabelo lisinho, né? Um meio chanelzinho, acho que é algum personagem que ele está fazendo. Está diferente, eu vi outro dia. É, justamente para essa minissérie Amor, Te Amo. Para essa minissérie. O Zé, mas você sabe que lá no Rio de Janeiro, ele deu também, ele falou assim, eu não vou te dar entrevista não, porque você, da outra vez lá, eu queria passar na Copa e você queria uma entrevista. Eu falei, não, tudo bem, você não quer dar entrevista, muito obrigado, Deus abençoe e vamos para a próxima. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar, me dê uma entrevista. Obrigado por nada. Obrigado, né? Obrigado por nada. Mas eu acho uma grande bobagem, Daniel Oliveira, sabe por quê? O tempo passa, as coisas mudam e se você não entra na linha, acaba ficando para trás. E quem é protagonista para sempre. Boa, cara. É isso mesmo. E outra, principalmente num evento que está divulgando o trabalho. Enfim, gente, vamos lá para o nosso estúdio do TV Fama. Eu já vou jogar pichas porque é ele, Nelson Rubens.